Bora assistir aqui um vídeo novo do Kaz Van De Poel, que é o The Ultimate Dragon Ball Z Recap Cartoon. Pra quem tá ligado, o Kaz Van De Poel é aquele carinha gringo que faz os resumos animados de filmes, animes, jogos e tudo mais. E dessa vez é um resumo de Dragon Ball. Vamos assistir esse vídeo, mas antes deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e bora. Vamos lá, vou deixar o like aqui no vídeo dele, vamos voltar ao vídeo e vamos. Opa, pera, o vídeo tá mutado, não sei porquê, vamos lá. Opa, ó o Kaz Van De Poel. Que isso? Ó o Goku, o Gohan. Vamos lá, vamos lá. The Saiyan Saga. A saga dos Saiyajins. Ah, mano, o Hadid já chega. Toma, toma. Hadid já chega causando caos, né? E vai o Piccolo ter que ajudar. Tadinho, Kurilin. Coitado do Kurilin. Ah, e é nessa luta que o... Hum... Aí, ó, o Piccolo fura os dois no meio. É, e assim, já no começo é a primeira vez que o Goku vai de F. E vai eles atrás das esferas do Dagrão. Ó o Gohan, tadinho. Papai! Tadinho do Kurilin, cara. Só apanha. E vamos lá. Vamos subir na serpente até chegar na casa do seu Kaiô. Oi, seu Kaiô. Turuban. O planetinha do seu Kaiô é bonitinho, né? Que lindinho. Nossa! O... O... Como é que ele chama? Tem Shihan, né? Tome, tome. E o Goku crescendo. Quer dizer, o Gohan crescendo, né? E o Goku lá no planeta. Yantia, tem Shihan, Kuririn, todo mundo treinando. E Gohan apanhando do Piccolo pra ver se fica mais forte. Ah, e ele vira... Ele vira Gulirão, Gulira. Como é que... Como é que chama os Gulira mesmo? Quem lembra? Como que chama o Gulira do... Do... Do Dragon Ball? Osaru. Isso, Osaru. Boa. Nice, chat. Osaru, verdade. Nossa, nome diferente, né? Difícil lembrar. Olha, o Nappa e o Vegeta chegaram na terra. Ai, as plantas... Os feijãozinhos, verdade. Bota os feijãozinhos e nasce os minicel. Caramba, verdade. Não lembrava que era dos feijãozinhos que vem. Olha, juntaram as esferas. O Shailong. É o Shailong magrelo, né? Ai. O Mestre Kambi. O Mestre Kambi é pervertido. Era o Shailong magrelo ainda na época, depois que o Shailong começa a ficar bombado. Meu Deus. Perdeu o braço. Gostou de coiquinha? E o Vegeta ali. Só assistindo. Só assistindo. Quase o Gohan vai de base. Explodiu o Piccolo. Eu não lembrava disso. Eu não lembrava disso, que ele explodiu o Piccolo inteiro. Olha o Goku, velho. O Goku voltando. Opa, gente. Ai, Kuririn. Tadinho. Vai ficar Super Saiyajin. Não ficou Super Saiyajin. Hahaha. Meu Deus. Meu Deus. E agora começa a treta Vegeta contra Goku. Eita. Aquelas treta épica. E a gente nem vê a luta, né? Só vai os brilhinhos teleportando pela tela. Ah, o Shailong bombado é o Porunga. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar desse nome. Eu achei que era o Shailong pra sempre. Só ficava mais forte mesmo. Eu lembro que lá no Dragon Ball GT, se não me engano, que não é oficial a história, né? Vem os outros lá, que cada um é uma esfera. Vocês lembram disso? Quem assistiu o Dragon Ball GT? Vocês lembram que tinha vários personagens que cada um era um número da esfera? Era muito maneiro. Tinha uns que era muito tirado. Eram uns aliensão muito maneiro. Só que Dragon Ball GT não é oficial da história, né? Ai, Vegeta virou macacão também. Virou gulira. Quem que é esse boneco que eu não lembro? Quem é esse rapaz ali que eu não lembro dele, não? Eu lembro que alguém cortava o rabo do Vegeta, mas eu não lembrava quem que era. Não lembro o nome daquele ali que apareceu. O gulirinho, tadinho. Tadinho do gulirinho. Só apanha, coitado. E lá vai eles, atrás de pegar mais esferas. Bora. Chegou atrasado, hein, Goku? Atrasou um pouquinho de hitzinho só, assim, ó. Nome do macaco que usaram, sim. Digital Circus a gente tá assistindo, Pudinho. Opa, opa. Meu Deus. A primeira versão do Freeza, cara. Quando o Freeza tinha esses chifrinhos feios ainda. O Freeza ficava junto com esses aliens esquisitos. Era um bicho todo negociado, do nada. Ele vira um sapo, boi. Goku, pai do ano, né? Deixou o filho criança viajar pelo espaço atrás de umas bolas de vidro. E vai, Goku, dentro da outra navezinha. Olha, já estão com a esfera 1, a 4. A cabeça do gulirinho é a 6. Nossa, eu lembro desse bicho vermelho aqui do canto. Muito tempo que não assiste, né? A gente esquece nos personagens, mas esse vermelhinho ali eu lembro. Oxi. Meu Deus, meu Deus. Verdito, esfaqueando o bicho, cara. E aí, Lazy? É de pênix. E aí, Roblox? Meu Deus. Oxi. Ah, ele tá trocado de corpo. Voltou. Já dá ali nele. Eu não lembro do poder desse bicho. Ele tinha o poder de trocar de corpo. Caramba, é tanto tempo que eu assisti essas coisas que eu nem lembro. Teria que re-assistir tudo pra lembrar tudo, sim. E vamos de Shailong de novo. Aí, ó. Ó o outro. Aí, esse que eu tava falando que era o Shailong bombado. Agora é pra reviver o Piccolo. Beleza. Voltou o Piccolo. Tamo junto. Opa, Piccolozão. Tranquilo, meu mano. Opa. Que... Que isso? Que isso? Ai. O povo do Piccolo tudo destruído. E ele vai engolindo todos os cadáveres. Que isso, Piccolo, cara? Ai. Faz o pedido, Vegeta. O que você quer? E foi. Que matou o sapo boi. Acabou as esferas. Esse pequenininho é o Dendê, não é? Se não me engano. Ó o Frieza. Frieza, versão... Versão antiga. Segunda versão do Frieza agora. Que mais fortinho, um pouquinho. Toma. Nossa, e o Kuririn apanhando, né? Como sempre. Kuririn só apanha. Kuririn é tipo o Kenny do Soul Park. Só morre. Meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E o Frieza lá macetando. Várias transformações e pronto. Virou esse Mewtwo. O Frieza não parece um Mewtwo? Ai, é agora. É agora que o Gohan vai usar o Kamehameha com um braço só. Meu Deus. Ah não, primeiro o Goku morre, né? Primeiro o Goku tem que morrer. Ah não, o Gohan usa o Kamehameha contra o céu, poxa. Não é contra o Frieza. Contra o Frieza é outra coisa que mata. Frieza, por que você matou o Kuririn? Eu estou nervoso. Caramba. Reviveu o meme. Eduardo. Quem mata o Frieza é o... É o Kuririn que mata o Frieza. É o Kuririn que mata o Frieza com um disquinho? Caramba. Por que o Popo está censurado ali atrás? Voltou todo mundo. Nice. Quer levar todo mundo para a terra. E foi. E o... E o Frieza... Se matou-se a si mesmo. É verdade, confundiu. Eu falei que o... Eu falei que o Kuririn mata o Frieza. Não, o Frieza mata o Kuririn. Eu falei o contrário, né? Eu falei o contrário. O Frieza corta o Kuririn no meio. Né? E depois o Goku mata o Frieza. É alguma coisa do tipo, cara. Eu não lembro exatamente. Faz muito tempo. O Goku fica lutando contra o Frieza e o Frieza corta o Kuririn no meio. E o Kuririn morreu pela décima vez no começo do anime. Parabéns. Mano, é tanto tempo que eu assisti esses troços. Eu não consigo lembrar a ordem que as coisas acontecem. Ah, não teve a parte do céu. Não teve a parte do torneio que depois chega o céu. Deve ficar para a parte 2. Ah, muito bom. Muito bom. Da hora. Nossa, é muita coisa que acontece nesse começo do anime, né? O início do Dragon Ball acontece tanta coisa. O Dragon Ball junto com o Dragon Ball Z. É tanta coisa que vai acontecer. Aí tem o Frieza. Aí tem o céu daqui a pouco chega na época do torneio. Aí vai ter o Gohan soltando Kamenha-Ra com um braço só. Que é muito da hora aquela cena. Enfim. Quando lançar a parte 2 vai ter essa parte do Gohan. Mas esse início aqui foi muito bom. Muito bom.